Em Prudente, o dia foi movimentado nos mais de 50 locais de votação. As ruas limpas próximas aos colégios eleitorais chamaram a atenção. Em Presidente Prudente, mais de 170 mil eleitores estavam aptos a voltar às urnas no domingo. O dia de votação foi bem mais tranquilo nesse segundo turno, mesmo nos maiores locais de votação, como na Escola Monsenhor Sarrion e nessa, na região central, onde foi possível votar em trânsito. A democracia é muito importante através do voto que a gente exerce ela, né? Então, mesmo estando longe de onde eu geralmente voto, eu achei muito importante pedir o voto em trânsito para votar. Apesar das ruas estarem bem mais movimentadas para um domingo, ainda assim o fluxo de pessoas foi bem menos intenso do que o registrado no primeiro turno. Mas a expectativa da definição eleitoral era grande. Estou querendo ver o que vai acontecer nesse país daqui para frente. Trouxe ele para escutar o barulhinho da máquina. Por enquanto, você está vendo a televisão. Dessa vez, o que saltou aos olhos foi a limpeza próximo aos locais de votação. Visual bem diferente do primeiro turno, quando os garis da prefeitura já estavam recolhendo os santinhos dos candidatos, antes mesmo da abertura dos locais de votação. Para que chuzar as ruas, né? A campanha tem que ser feita, já começa a coisa a andar com respeito até a cidade, a cidade mais limpa e tudo mais, né? Nas 527 sessões em Presidente Prudente, a votação foi rápida para a grande maioria dos eleitores. O tempo médio na urna passou de um minuto e meio no primeiro turno para cerca de 30 segundos, no dia decisivo para o Estado e o país. Vamos ver se melhora, né? Porque tem que melhorar, né? A gente quer um Brasil melhor, né? A gente quer um país mais justo, né? Mais justo.